Além de alterar os formatos de se fazer cultura, a pandemia também mexeu no bolso da classe artística. Você viu no nosso primeiro episódio que 42% dos trabalhadores do entretenimento ficaram sem renda no Brasil. Nessa última reportagem, a gente fala com quem entende do assunto para tentar prever o que vem pela frente. Entusiasta da cultura de Caxias do Sul e região, Cecília tem se engajado na defesa dos trabalhadores do entretenimento durante a pandemia. Na sua visão, o setor tem papel fundamental na vida das pessoas. Se teve uma categoria profissional que nos ajudou nesse período de pandemia, foi a classe artística. Foi este setor, o setor da cultura de um modo geral. E é justamente ele o mais penalizado sempre. E é o setor para que o olhar menos tem luz. Então, se socorre em todos os outros setores. E não se socorre este setor, que é imprescindível nas nossas vidas. Tanto é imprescindível que a Organização Mundial da Saúde já considera a cultura como fundamental para que nós mantenhamos a saúde mental durante esse período. Para promover ações culturais, Caxias tem o financiarte. Mas o projeto do Poder Público vem recebendo cada vez menos verbas. Para 2021, o orçamento é de 330 mil reais. Número esse que já chegou a ser de milhões em outras edições. O financiarte não há grande expectativa. O financiarte vão sair oito, dez projetos, quanto muito. E era isso. E vai gerar mais frustração daqueles que se inscreveram e não foram contemplados. Não pelo mérito artístico, mas porque não tem verba. Porque, às vezes, o projeto é bom, é bom demais, mas não tem verba. E alguns vão cair. Só vão ficar aqueles que os melhores, segundo a avaliação dos avaliadores, sendo retórico, porque é pontuação. 91, 90, 89, 88, eles vão contando até que acabou o dinheiro. Os outros estavam qualificados, mas não tem recurso, portanto, é frustração garantida. Outro financiamento para a cultura veio por meio da Lei Aldir Blanc. A legislação permitiu auxílio a trabalhadores e empresas do entretenimento. Bento Gonçalves foi um dos municípios que recebeu o benefício do governo federal. No total, foram mais de 800 mil reais. A Lei Aldir Blanc trouxe todo um amplo debate acerca dos próprios conceitos de cultura, da valorização do trabalhador, da cultura, de fazer chegar o recurso a quem não tem acesso a recursos da cultura, fazer chegar o recurso àqueles que realmente precisam, àqueles que vivem da sua arte. Nos trouxe também muitas questões de políticas afirmativas, inclusivas, e eu acho que isso dá uma virada de página de como fazer e pensar a cultura daqui para frente. Carlos Barbosa também desenvolve ações culturais. Porém, tudo teve que ser interrompido com a pandemia, e os artistas locais tiveram ajuda do executivo para amenizar os impactos. Nós procuramos ampliar esse edital, tanto no valor dele, quanto no número de vagas de projetos a serem contemplados. Então, nós lançamos ele em março. Houve até um recorde de inscrições, que mostra o quanto o pessoal está desejoso de produzir. Além do lado econômico, a pandemia afetou também o emocional da classe artística. Já pensou se graduar na escola de teatro, preparar um monólogo e não poder estrear nos palcos? Infelizmente, essa é uma realidade da turma de atores da Tengente Teatrando, de Caxias do Sul. Depois de ter adiado, eu me senti muito deprimido enquanto artista, porque é complicado fazer planos. Eu acho que essa pandemia, eu também sou estudante de relações públicas, Então, a gente cria planejamentos. Essa pandemia está nos ensinando que não é possível a gente se planejar, pelo menos para o presencial, de um mês para o outro, porque é um cenário totalmente imprevisível. Então, ainda é difícil. Ainda é difícil ter que estar adiando. Com a vacinação contra a Covid-19, se espera que em breve os palcos voltem a ficar cheios. Mas quais ensinamentos a pandemia vai deixar para o setor? O legado que a pandemia vai deixar para nós é a gente chegar em outros públicos, ampliar a nossa visão, tentar buscar soluções. E, realmente, depois daquela fase do susto, do desespero, da gente achar que, enfim, que todo mundo ia morrer, que a gente ia ficar nessa... Claro que milhares de pessoas morreram aqui no Brasil, a gente tem um número altíssimo, mas, mesmo assim, a gente não perdeu a esperança e continua trabalhando. Então, um dos legados, acho que é essa... Tentar se levantar, tentar se reerguer a cada vez e chegar em outros públicos. Então, seja por meio da captação de público, seja por meio da acessibilidade. Se há, aspas, lições a se tirar desse momento, é desta capacidade e desta coragem de enfrentar uma situação como a que vivemos e procurar uma fresta onde possamos nos imiscuir e avançar no nosso contexto. A gente busca a arte para melhorar. A arte é a cura. Se a vacina é a cura, a arte é aliada da vacina. A série Cultura Entreaberta buscou entender a situação do entretenimento durante a pandemia, desde o fechar das portas até as perspectivas para o futuro do setor. Vimos o online se tornar companheiro dos artistas. Opção viável para o momento, o mundo virtual foi preenchido pelos mais variados conteúdos. E a gente aproveita o momento para dedicar essa série aos artistas brasileiros que perderam a luta para a Covid-19. Seus trabalhos e dedicação jamais serão esquecidos.